E aí menino, menino, come isso! Que legal, você tá trabalhando menino? Bora brincar de médico! Bora, tata, bora! Negueba pode ser agulha! É bom que eu rir, troco! Tão dasado, né? É o que? Vê esses pacalhos, ó, já tem que respeitar! Você não vai brincar mais não, você não vai brincar não, até porque só tem espaço pra... Hum, médico! Eu quero brincar! Não vai dar pra você brincar mais não, já, já, já! Show, 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 galinha d'angôlia! Aliás, não bora brincar aqui não! Bora brincar onde? Atrás do carro, porque atrás do carro a gente vai ficar só e ninguém vai ver a gente, tá? Então bora! E aí eu posso fazer o que eu quiser! Bora lá! Leva aqui pra cima, oxe, ali é sua mãe! Eita, bora gostosa, bora que vai começar a consulta! Vem, vem! E aí tá gostoso que eu vou examinar seu corpo doce! Eita, então começa pela cabeça que é grandona, ó! Então, então fecha o olho, fecha o olho! Nossa, olha o olho fechado aqui, ó! Então o médico tá na maldade! Agora você é meu paciente! Ô, benzinho, nem se merece! Fafinha! Maninha! Ô, Marquinhos e Negeva! Oi, maninha! Oi, maninha! Se você não quiser brincar de bater, eu também quero brincar! Oba, cheguei! Tô aqui sozinho, hein! Vou comer meu biscoito e não vou dar ninguém! Quem? Meu e seu! Meu e seu! Meu e seu! Oxa, Raul, você saiu de onde, velho? Eu saio dali, eu tava olhando, parceiro. Você colou porque você quis. Raul, não vou lhe dar não, só tem um pouquinho, Raul. Parceiro, eu não quero saber, você colou porque você quis. Só descola um micão e dois pop. Bora, bota a mão, bota a mão. Vou botar só uma mão só. Ah, você é guloso, né? É, eu quero muito. Que bom. Então, tome. Só isso aqui, velho? Você é miguloso. Você ainda acha, rapaz? Eita! Eita! Eu senti um chalo de longe, eu também quero. Se você quer alguém, oxe, não vou lhe dar nada não. Tá, tá, sai daqui, vá. Oxe, não. Eu já gastei minha pipoca toda dando a esse daí, ó. Deu uma. Não vai me dar não, é? Não vai me dar não, é? Modo, feche e ativado. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela roubou meu biscoito! Eu vou correr agora. Ai, 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 ai. Eu vou mudar com as corras, rapaz. Qualquer um que passar aqui, eu vou dar um bocado de pau, porque o comando aqui sou eu. Senhora, segure suas crianças, porque o diabo tá na rua, e eu bato na puta. Ai, 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 ai. Eu bato mesmo. Eu falei que ia bater em gente, mas hoje eu tô abrindo a sessão pra bater em topeira. Pau, pau. Eu quebro no pau mesmo. É bem o senhor de idade aqui. Ah, não é um senhor de idade não, é uma pessoa machucada pelo tempo. É porque ele é fraquinho de infeição, gente. Vai tomar pau também. Não vai. Não vai tomar nada. Ai, rapaz. Sou dono da rua, rapaz. Eu já falei. Qualquer um que passar nessa rua aqui, eu vou dar uma porrada, meu irmão. Você falou o quê? Eu falei que ia comer cocada. Calma, calma, calma. Eu só não vou te bater, porque você ainda não tá maduro. Você é verde. O que esmarca? Oxi! Que viagem! Música 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 Música